Olá, gente! Aqui é o Lucas Rodrigues, e bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje, vai ser um tutorial de boneca desse olhinho aqui, dessa pele. Então já vai me seguindo nas redes sociais, me acompanhando em tudo. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. É isso, curtem o vídeo. Bem, quem é ele? Porra, porra, quem é ele? Nossa, gente, tô depilada. Uma mulher, não queira, CD, CDzinha. Gente, coloquei as lentes, vou vim preenchendo minhas sobrancelhas. Hoje, eu comprei umas coisinhas da Bruna Ravares, da Mari Maria. Então vou testar junto com vocês, pra ver o quê? Isso é bom! Se não for, tô meio no cu e vocês não compram. Gente, eu vou vim preenchendo minhas sobrancelhas com esse gel de sobrancelha da Mari Maria. Confiante, ele é o Brown. Pincel chanfrado da Maquilã. Minha lente tá ardendo pra caralho. Mas eu vou seguir firme. Vou voltar com as minhas sobrancelhas prontas e já eu volto. Gente, ignora que eu tô meio resfriado. E minhas lentes também tá irritando. Gostei do gel de sobrancelha. Eu gosto dela bem desenhada. Pra quem usa esse daqui, da Ruby Rose, usa esse daqui, já fica uma coisa assim, hum, diferente. Achei chique. Achei uma coisa mais desenhadinha. Agora eu vou corrigir elas com o meu corretivo da Bruna Tavérez. Essa é a cor branca do branco. É a R10. Eu vou vim contornando minhas sobrancelhas com esse pincel chanfrado. Ele vem assim, ó. Uou! Gente, ele parece um corretivo. E pra vocês saberem, eu tô usando esse daqui até agora. Eu não fiquem aqui dentro. Pra você ver que só um pincelzinho assim, de tanto produto que vem... Já é o suficiente. Gente, ficou assim. Assim, bem confiante. Agora eu vou vir fazendo meus olhos. E os meus olhos vão fazer um laranja, meio marronzinho. A paleta que eu vou usar hoje vai ser a Sunflower, que é da Bruna Tavares. Não sei que cor eu uso. Vou começar com esse amarelinho, confiante. Gente, tá bonito, viu? Gente, o olhinho ficou assim. Olha, bem safadinho. Agora eu vou vir escurecendo ele com esse marronzinho aqui, ó. Com o mesmo pincel, viu? Gente, vou vir com esse pincelzinho pequeno. Pra isso, não. Os pequenos detalhes. Agora eu vou vir com o Cut Crease. Vou vir com o mesmo pincelzinho chanfrado. Com esse corretivo. E vou vir recortando. Não vou fazer ele todo. Vou fazer só aqui no comecinho. Agora eu vou voltar com a minha paleta Sunflower. Eu vou vir com esse daqui. Com o dedo mesmo, viu, gente? Com esse douradinho aqui. Só pra dar uma acendida. Quero esse olhinho mais clássico. Uma coisa mais gareota. Vindo com o marronzinho mesmo. Dá uma esfumada aqui. Pra não ficar mais quieto. Agora eu vou fazer o delineado. Essa fita aqui. Porque eu me sinto mais segura. Mas você que faz com a mão aí, boa sorte. Pronto, ficou assim. Tá o maior que o outro. Rumei os dois delineados. Esse daqui já tava perfeito. Mas esse daqui eu precisava ter aumentado. Porque esse daqui eu fiz um traço muito grande. E esse aqui agora tá um traço grande. Delineado é isso, gente. É prática. Ficou pronto o meu olho. Agora eu vou pra pele. Mas antes eu vou hidratar a minha pele primeiro. Vou usar esse protetor solar. Esse primer aqui da Natura. Esse daqui. Pronto, amadas. Agora eu vou pra pele. E pra pele eu vou usar essa minha base. The Mary Mariah. Essa é a cor nude. Ela é assim, em formato de corretivo. Eu vou vir com esse meu pincel. Confiante. Já tá todo cagado de base. Mas eu vou vir espalhando. Caralho, a cobertura aqui. Gente, a Mary Mariah tá de parabéns. Gente, a base é perfeita. Coloquei mais. Agora eu vou vir com a minha Bril Blender. Agora eu vou vir com o corretivo. Com esse. Que é do tom quase da minha pele. E é o L20. Aquele lá que eu usei aqui na minha sobrancelha é o L10. Então esse daqui é o menos branco. Porque eu acho que ficou branquíssimo. Vou vir esfumando. Gente, eu amei. Forra. Gente, ficou assim. Agora eu vou vir fazer meu contorno. Eu vou fazer com o corretivo da Bruna Gavélez. A cor T10. Esse aqui eu faço com o dedo mesmo. Agora eu vou vir contornando ele. Tipo, como se fosse, sei lá. Eu vim com esse pincel reto. E com meu pó Max Love, cor 19. No nariz eu vou pegar esse pequenininho mesmo. Agora eu vou fazendo as sardas. As famosas sardas. Vou usar esse pó da Ruby Rose. PC 21. E um grampo. Vou vir esfumando. Dando batidinhas. Parece que eu tô dando batidinhas fortes, viu gente? Mas eu não tô. Esqueci do blush. Vou usar o rosinha da Max Love, cor 8. Com esse pincel de blush. Dando uma coradinha aqui. Vou fazer embaixo. Vou fazer os mesmos passos que eu fiz aqui em cima. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou selar minha make. Já eu volto. Sinei minha face. Eu vou ficar assim por uns minutos. E eu uso talco, gente. Pronto, gente. Terminei de tirar aqui. Agora eu vou só reforçar. Eu vou vim iluminando. Com esse BT Glow da Bruna Tavares. Eu uso gold, porque eu quero uma coisa bem forte. Agora eu vou vim com o em pó. Dando um acabamento. Eu uso esse bapho aqui da Ruby Rose. Eu acho que ele bapho quando coloca o Bruna Tavares embaixo. Hum, que safada. Então eu vou usar esse marronzinho. Não vou mais combater. Eu vou esse daqui com a Elela, da Bruna Tavares. Essa boquinha. O gloss que eu vou usar é esse da Max Love. Pronto. Nossa. É isso. Beleza. Agora eu vou vim com o rímel. Pronto. E ficou assim. Terminei a make. E é isso. E já eu volto a produzida. Soltando o cabelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Me sigam nas redes sociais. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E obrigada. E até logo. E aí E aí E aí